Vá em frente, alegre e contente, não fica nessa O Pará tem pressa Não fica, Pará, não fica! O Pará tem pressa, quer ver a vida melhorar, quer ver já, já de voltar, já, já de voltar Quer ver já, já de voltar, já, já de voltar Quer ver a nossa terra, ser feliz e avançar, quer ver já, já de voltar, já, já de voltar Já deixa, 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 o Pará quer energia, quer emprego, quer mudar, quer já, quer já Já deixa, 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 quer quem trabalha para a vida melhorar Já deixa, 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 já decide o meu voto, decide quem vai voltar, voltar, já, já Já deixa, 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 trabalhos de verdade para a vida melhorar Já deixa, 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 o Pará quer energia, quer emprego, quer mudar, quer já, quer já, 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 já Decidi o meu voto, decidi quem vai voltar, voltar, dançar. Já deixa, 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 deixar, trabalhe de verdade para a vida melhorar. Não siga, para, não siga!